Ao secretário Luiz Otávio Rocha Neves, do Distrito Federal, vice-presidente da FONATUR, por essa contribuição inestimável ao esclarecimento da questão turismo no Brasil. Eu gostaria de, antes de conceder a palavra à autora do requerimento, senadora Leites da Mata, que assinou comigo a convocação desta audiência pública. É nosso requerimento. Portanto, eu gostaria de conceder a palavra ao senador Lobão Filho, que manifestou interesse em falar. Ele é o presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Com muito prazer, senador Lobão Filho. Concedo a palavra ao V. Exª. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Minha senadora querida, meu amigo senador Ilácio Arruda, presidente da Embratur, toda a sua equipe, doutor Luiz Otávio. Eu, antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso, porque passei a manhã toda na TCU, acabei não podendo vir, mas gostaria muito de estar presente na exposição do presidente da Embratur, doutor Flávio Dino, maranhense ilustre, como eu, e eu não poderia deixar de estar aqui presente. E, Flávio, você precisa dar uma reprimenda nesse teu pessoal, que aplaudiu aqui o Luiz Otávio, não lhe aplaudiu. Senador, sempre é tempo, né? Sempre é tempo. O Flávio Dino, que vem num desafio, junto com o ministro Gastão, num desafio grande de inserção do Brasil como ponto turístico do mundo, e agora já com esses grandes eventos internacionais que se aproximam. Então, eu pedi a palavra justamente para registrar que, dentro da nossa Comissão de Orçamento, presidente Flávio Dino, há preocupação muito grande em relação a capacitar o país e a se preparar para esses mega-eventos que se avizinham aqui para o nosso país. Portanto, V. Exª, conte com o meu apoio, da nossa Comissão, no sentido de prover as ações e a infraestrutura necessária para o nosso país, para que nós possamos fazer bonito dentro do cenário internacional. Para que este seja um ponto de início de uma nova fase do nosso país, tendo a exposição que nós teremos, que nós possamos fazer o nosso trabalho de forma correta, da melhor forma possível, e que isso possa se refletir, principalmente, ao longo dos próximos anos. Eu diria que nós vamos ter agora a grande oportunidade do nosso país com estes eventos, para que nós possamos definitivamente fazer a nossa inserção no cenário mundial como grande destino turístico, que é o que nós merecemos, que é o que o nosso país tem condições de oferecer ao mundo. Então, somos parceiros nessa empreitada e conte conosco dentro da Comissão de Orçamento e Finanças de Controle do Congresso Nacional. Muito obrigado. Agradeço, senador Edson Lobão. V. Exª, terá uma grande importância na elaboração do orçamento da União para o próximo ano. E, como aqui assentou o nosso presidente Flávio Dino, é preciso que possamos elastecer a aplicação de recursos, uma maior expansão, não só 100 milhões, mas 200 ou 300 milhões, para a promoção do turismo nacional lá fora e também aqui internamente. V. Exª, terá, portanto, essa grande missão, essa grande incumbência de não só atender aos mais variados segmentos da infraestrutura nacional, dos ministérios, como também dar apoio consistente à ação benéfica, positiva, que está sendo desencadeada pelo atual presidente Flávio Dino da Embratur. Eu quero conceder a palavra, em primeiro lugar, à autora do requerimento, à primeira signatária, digna representante da Bahia, senadora do PSB, Dídeci da Mata. A quem parabenizo pela iniciativa, de vez que havia um requerimento de V. Exª, propondo audiência pública com o objetivo de discutirmos os eventos, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e também a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nós, combinado com V. Exª, transformamos este requerimento num ciclo de debates. E a primeira audiência pública desse ciclo estamos realizando hoje, com a presença do secretário Luiz Otávio e também do nosso presidente Flávio Dino. Concedo a palavra à V. Exª. Muito obrigada, senador, presidente e meu companheiro de muitas iniciativas aqui no Parlamento, o senador Antônio Carlos Aladares, que, com sua experiência, tem me ajudado muito no trabalho aqui no Senado, caro companheiro Flávio Dino. Na verdade, nós tínhamos aqui, no ano passado, uma subcomissão que tratava com o intuito de acompanhar as ações desses mega-eventos. E nós percebemos depois, em conversa também com o senador Antônio Carlos Aladares, que seria muito mais produtivo nós não termos as subcomissões e trabalharmos a pauta geral da comissão nossa, incluindo nessa comissão os temas relacionados ao turismo e aos mega-eventos que nós estamos nos preparando para realizar. E eu, portanto, não sou autora, sou co-autora com a inspiração do nosso presidente. Como ele preside a sessão, eu vou falar por mim e por ele. Mas eu quero fazer algumas considerações ao plano apresentado e parabenizar, sempre parabenizar a Embratu, o seu presidente, esse grande parlamentar que marcou sua passagem pela Câmara dos Deputados, pelo Parlamento Brasileiro, pela enorme capacidade agregadora, legislativa e política, e que hoje empresta o seu talento à nossa empresa de promoção do turismo do Brasil no exterior. Queria destacar, da fala do nosso companheiro Flávio Dino, do presidente Flávio Dino, sua posição sobre a questão dos céus abertos na América do Sul, que acho uma posição importante. Nós estamos enfrentando uma crise na aviação brasileira que precisa ser melhor discutida pelo Parlamento, precisa ser mais aprofundada. Este ano é um ano que não tem eleição, mas o debate eleitoral está se antecipando e nós estamos deixando de tratar de assuntos de extrema importância, principalmente na área do turismo, frente à realização desses mega eventos e da possibilidade, portanto, do Congresso Nacional interferir no posicionamento do governo brasileiro. Há tempo de nos prepararmos melhor. Acho que a crise na aviação e o plano de aviação regional não tem avançado, e não está avançando, entre outras coisas, porque o Parlamento não tem acompanhado que tem essa função de fazer, que tem e deverá ter cada vez mais o interesse de viabilizar isso. Nós, do Nordeste, sabemos o que é o fato de não termos uma aviação regional possibilitando que nós tenhamos um impulso do turismo regional no período das vacas magras, entre aspas, ou seja, no período que não é o período de alta estação, que nós poderíamos estar com uma promoção interna de visitação dos nossos estados, até porque não há, em nenhum país do mundo, com turismo aquecido, bastante desenvolvido, que não é o caso do Brasil, que temos, apesar dos mega eventos, nós temos o desafio de nos tornarmos um destino internacional, que ainda não somos, se compararmos os nossos números com os números de outros países, inclusive da América do Sul, da América Latina, também, essa idealização continental que é a América Latina, que ela não existe enquanto território, mas que nos une. Nós não temos números satisfatórios e nós precisamos, portanto, e deveríamos estar muito preocupados com investimentos muito claros no sentido não apenas da promoção, mas de uma preparação massiva, vigorosa, para que nós pudéssemos receber esses turistas estrangeiros, mas também movimentar o turismo nacional, porque, como eu quis dizer, o turismo em todos os países e nos diversos territórios, ele ocorre principalmente com o turismo interno. É o turismo interno na Bahia, é o turismo interno na região do Nordeste, é o turismo interno no Brasil, que nos sustenta durante o ano inteiro. O turismo internacional no Brasil ainda é um turismo complementar, e deverá ser muito mais atuante se nós realmente cumprirmos as nossas metas e colocarmos isso como prioridade da nossa atuação. E vejo no Nordeste brasileiro uma necessidade muito grande de nos debruçarmos sobre a pauta do turismo, porque esta pode ser um grande vetor do desenvolvimento da nossa economia. Tem sido provado e comprovado, e o esforço dos governos estaduais vem nessa direção, mas eles não são capazes de dar conta de questões que não se limitam aos Estados. E a questão da aviação não se limita ao Estado. Nós temos hoje, continuamos a ter uma aviação pautada na necessidade das empresas e não nas necessidades do consumidor. Nós temos os nossos aeroportos que são usados em dois momentos apenas e com largos períodos de ociosidade. Em função dessa agenda das empresas existentes, a concorrência é pequena, porque nós não temos a abertura do céu, como é usada a terminologia, para permitir que empresas de outros países possam concorrer com as nossas. E, infelizmente, eu que já tive até uma posição mais fechada em relação a isso, acho que hoje não tem alternativa que não seja esta, para que nós possamos realmente estabelecer uma concorrência que nos leve a oferecer um serviço de qualidade ao consumidor do nosso país, que é um consumidor que cresce a cada dia e que precisa de garantia dessa qualidade. Nós, às vezes, não conseguimos nem avião para chegar aqui em horários adequados para o nosso trabalho. Nós que usamos as empresas aéreas diariamente, porque usamos toda semana em momentos diferenciados. O Nordeste, a situação é tão grave, senador, nordestino, temos dois na mesa, três, mas que, de vez em quando, eu reparo que até o lanche servido nas empresas aéreas de Brasília para o Sul é diferente da de Brasília para o Nordeste. Mas não vamos nem nos deter neste... E, neste caso, não é um problema de hábito alimentar diferenciado, não. Não, 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 não. Os nossos voos são sempre, os voos do Nordeste, eles vão sempre para a área remota dos aeroportos, para o embarque remoto. Enfim, teríamos aqui muitas e muitas pequenos detalhes a registrar que denotam essa diferenciação de tratamento, como as empresas se dirigem àqueles que lhe dão mais lucratividade e, portanto, que têm um mercado maior. Mas eu queria destacar, principalmente, destacando essa necessidade de nos concentrarmos numa política e num esforço de retirar da Copa tudo o que ela pode nos dar, eu queria destacar a participação e a importância do posicionamento do senador Lobão. Nós precisamos de recursos e, aqui, a nossa comissão, acho que a Embratu deveria definir uma emenda que esta comissão pudesse fazer no sentido do reforço do seu orçamento, porque nós vamos precisar, é preciso definir para a Embratu e é preciso definir para o Ministério do Turismo também, nas outras áreas que são áreas indispensáveis à preparação do Brasil na Copa. Eu, pessoalmente, tenho, inclusive, uma opinião crítica a que não seja, sob o comando da Embratu, a coordenação dos trabalhos de promoção turística e, sim, na GECOPA. Não por nenhuma razão. Gosto muito do ministro do Esporte, mas acho que a Embratu é a empresa que, ao longo da média experiência que o Brasil tem em promoção internacional, tem a memória, a prática disso. Promover o Brasil não é fazer propaganda do Brasil. Promover o Brasil necessita de planejamento e estudo técnico. Não é uma coisa que eu possa fazer, que o senador Inácio possa fazer, como nós já fazemos, qualquer um de nós faz a propaganda no nosso Estado, onde nós chegamos. É preciso estudar, é preciso absorver a capacidade técnica já acumulada por essa empresa que tantos serviços já prestou ao turismo no Brasil, até porque é a única empresa, o único organismo existente do turismo no Brasil de muitos e muitos anos. O Ministério do Turismo é um ministério de oito anos de idade. A Embratur também já foi a empresa que pensou todo o turismo nacional. Hoje ela tem a sua atribuição voltada só para a promoção. E por isso até, com mais capacidade ainda, de desenvolver esse papel. Não vou tratar desse assunto porque é apenas uma visão e uma opinião crítica, cabe ao governo definir como quer organizar sua ação. E assim está fazendo. Eu quero ressaltar, dentro desse projeto, duas experiências de capacitação, duas experiências positivas, vitoriosas, da Bahia. No Carnaval, que é o nosso mega evento anual, que já foi falado aqui pelo nosso secretário representante do Fornatur, que é a experiência dos monitores do Carnaval, uma experiência muito bem sucedida do Carnaval baiano, que eu creio que pode ser repetida e que deve que está destacada no plano de promoção do turismo. E o Call Center de Informação Turística, em três idiomas, 24 horas, que também é uma experiência positiva realizada pela Bahia. Eu acho que essas duas experiências que o nosso governo baiano acrescentou à nossa experiência longa no turismo brasileiro, podem ser experiências repetidas na organização da Copa no Brasil. Quero também destacar para o meu presidente, que também já foi tratado aqui, nós temos um projeto que é um projeto simples, mas que pode ter uma contribuição a dar na dinamização da economia do turismo, que é a possibilidade de veículos utilizados nos transportes rodoviários, interestadual e até internacional de passageiros, sob regime de fretamento ou com fins turísticos. Que esse transporte possa ser realizado por veículos com capacidade mínima para oito passageiros sentados. É a situação de Brasília, Brasília é Distrito Federal. Qualquer viagem daqui para Pirinópolis é considerada uma viagem interestadual, só pode ser realizada por ônibus. Não há justificativa para isso, não há lei que determine isso. É uma regra interna da NTT, que não tem sentido, porque é mais seguro viajar de ônibus do que viajar de van com o cinto de segurança, com todos os requisitos de segurança garantidos. Eu vi de alguém que é porque transporte de longa distância tem que ter banheiro. Mas nós estamos falando e podemos fazer uma regulamentação para um transporte de pequena distância. Não se justifica que para se viajar, um turista fazer uma viagem ou uma pequena agência de viagem para fazer pequenos grupos turísticos de Recife a João Pessoa, tem que alugar um ônibus. Não possa fazer um transporte de van. E isso fere, claro, o interesse das grandes transportadoras rodoviárias de ônibus. E nós deixamos de fazer, de se desenvolver no Brasil, um transporte terrestre importante para o receptivo turístico, que é a van. Salvador, Aracaju, são quatro horas de viagem. Se eu faço no meu carro pessoal esta viagem, se tantos turistas baianos e sergipanos fazem essa viagem num fim de semana para passar... Aliás, o Sergipe já fez uma promoção muito inteligente em Salvador certa vez, com outdoor, que era passe o melhor fim de semana da Bahia em Aracaju. E muitos baianos iam e vão até hoje para Aracaju, com uma orla que hoje está mais organizada do que a nossa, bonita e com um caranguejo maravilhoso. A Bahia inteira vai para Aracaju no fim de semana e vai com o carro cheio, com cinco pessoas no carro, com quatro pessoas no carro. Porque aqui não pode um pequeno grupo de turistas que chegam até a Bahia conhecer um estado vizinho numa van. Se não tiver 20 turistas para preencher o ônibus naquela viagem, não vai poder ir. Senão vai sair muito caro para uma empresa fretar um ônibus para fazer uma viagem tão curta que pode ser feita de um estado para outro e não há nenhuma regra convincente que diga que não pode ser feita. Então, esse projeto está aqui na nossa comissão, meu presidente, há mais de um ano. E eu peço vossa interferência para a gente fazer andar esse projeto, poder aprová-lo. Qualquer relator pode modificá-lo, fazer um substitutivo, buscar novas referências, mas que nós possamos contribuir para que o turismo ande. Não é transporte clandestino que nós queremos, nós queremos uma definição. Ele pode ter que ser autorizado pelo Ministério do Turismo. As empresas se constituem e quem dá a sua autorização para a viagem é a NTT assegurando as regras de segurança necessária e o Ministério do Turismo assegurando que se trata de uma empresa e de um transporte voltado para o turismo. Agora, o que não pode é a continuidade dessa situação, que é impeditiva, sim, é limitadora do crescimento do turismo em nosso país. Eu creio, portanto, presidente e meu caro amigo Flávio Dino, que vossa excelência, porque quem foi excelência, quem foi majestade, permanece majestade, como o ditado popular já diz, vossa excelência tem uma das maiores tarefas do governo brasileiro, que é fazer a promoção do Brasil no exterior. As questões de segurança estão demonstrando que nós precisamos pensar outras medidas. Semana passada, houve um arrastão no aeroporto, na saída do aeroporto do Rio de Janeiro. Isso deve fazer com que nós possamos pensar de maneira diferente a Copa. Todos os dias nós temos novos desafios apresentados pela sociedade brasileira no sentido da preparação da Copa do Mundo. Porque a preparação da Copa do Mundo não significa preparar o Brasil para receber gente do exterior. Significa preparar o Brasil para conviver com os brasileiros. Esse que é o desafio, porque os baianos vão sair da Bahia para ir para o Rio de Janeiro assistir um jogo ou participar da confusão da Copa do Mundo. E os brasileiros vão estar se movimentando no país inteiro. E nós precisamos preparar o Brasil para os brasileiros viverem a Copa do Mundo. Para os brasileiros se conhecerem. E também, no caso da Embratul, especialmente, para responder ao desafio de que o Brasil não continue sendo um país com a potencialidade turística que tem de 5 milhões de turistas anos. Porque isso está muitíssimo aquém das potencialidades do Brasil. Nós sabemos que as distâncias nos dificultam, mas o que eu vejo de gente indo para a China atualmente, tão distante, do outro lado do mundo, que se viaja 24 horas, e aí a gente já começa a pensar que esse limite, que é realmente muito mais confortável, você fazer uma viagem de 8 horas do que de 18, de 20, sem dúvida nenhuma é. Mas nós sabemos também que é possível estimular para que essas viagens ocorram, e o Brasil tem muita atratividade para que nós possamos ter tão pouco turista internacional. Então, eu quero dizer que contem comigo e com a comissão, não tenho dúvida com a Comissão de Desenvolvimento Regional e do Turismo do Senado Federal, para que a gente possa responder a esse desafio e pensá-lo de forma cotidiana. Eu sugeri que nós incluíssemos também aqui uma discussão sobre o balanço dos aeroportos brasileiros, mas um balanço do dia a dia desses aeroportos. Quem viaja todo dia de Brasília para fora de Brasília, vê que o aeroporto de Brasília não está bem. Eu sinto muito, foi privatizado, mas não está bem. O aeroporto de Brasília é um dos poucos aeroportos que você tem uma área imensa que se dá entre desembarque e embarque. O corredor de desembarque é o mesmo corredor de embarque. Aquela área grande e que, aliás, agora, além de não ter esse limite, ontem, segunda-feira, quando eu vinha chegando, tinha uma escada quebrada, rolante. Aí, eu já conheço, já ia para outra. Mas a moça me perguntou, a senhora está embarcando ou desembarcando? Porque, obviamente, naquele ambiente ali não há nenhuma referência entre o embarque e o desembarque. E, para piorar a confusão, agora botaram uma casa, uma pequena comércio de venda de chocolate no meio dessa confusão. E, às vezes, isso significa que param grupos de pessoas para comprar chocolate numa área de embarque e desembarque. Quer dizer, isso é o meu caos. E descobriram que o chocolate é baiano. Então, fica aquele tumulto ali, né? Não, aquele não é. Aquele é de... Não, mas veio da Bahia. Agora, é óbvio que o cacau é da Bahia, que nós somos os maiores produtores. E, hoje, os produtores de chocolate, dos melhores chocolates do Brasil. Agradeço à nobre senadora Lidice da Mata. Por suas palavras, que efetivamente vêm contribuir para a elevação desse debate, quero aproveitar esta oportunidade, presidente Flávio Dino e nosso vice-presidente da Fornatur, Luiz Otávio, para registrar que, há pouco tempo, em recente levantamento ou pesquisa que foi divulgada pelo Estadão, entre 139 países, o Brasil detém o primeiro lugar no quesito riqueza natural. representado pela diversidade de espécies animais existentes, com a fauna mais rica do mundo, número de lugares considerados patrimônios da humanidade, como Pelourinho da Bahia, como a Praça São Francisco, patrimônio da humanidade no estado de Sergipe, A própria capital, Brasília, patrimônio cultural da humanidade, Ouro Preto, São Luís, enfim, Maranhão está aí, marcando presença entre os patrimônios culturais da humanidade. Também, a quantidade de áreas protegidas e qualidade do meio ambiente. O Brasil é classificado em primeiro lugar. E aqui não há desastres naturais de maior monta, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Vimos aqui, em Mor, na televisão, esse lamentável desastre da natureza, com um fenômeno conhecido por tornado, que matou pessoas, destruiu patrimônios, enfim, causou enormes prejuízos à economia e à vida normal dos Estados Unidos. Aqui não há tsunamis, não há erupções vulcânicas, não existem furacões, não há terremotos. Somos beneficiados, portanto, pela natureza, com a não ocorrência de fenômenos catastróficos violentos. No entretanto, essa mesma pesquisa sinala que nós, brasileiros, estamos em 52º lugar em matéria de turismo, porque são apontados alguns defeitos, apontadas algumas falhas, como na infraestrutura, nos elevados impostos que incidem sobre os transportes, a falta de regulamentação de alguns setores, como, por exemplo, da liberdade das companhias aéreas em transitarem pela América do Sul sem as amarras hoje existentes, a violência ocorrida no Brasil, a falta de mão de obra qualificada, os preços de hotéis e tarifas aéreas, algumas das quais absurdas, como falou aqui Flávio Dino, também como se referiu o nosso secretário Luiz Otávio, o Brasil está perdendo a sua competitividade, justamente por essa coisa inadmissível, que é colocar um preço altíssimo e fazendo com que o Brasil tome prejuízos incomensuráveis em comparação com outros países, outras nações. E essa questão do visto é da maior importância que seja resolvido o mais rápido possível, porque como é que se concebe que qualquer país do Caribe você pode ir e não passa pela burocracia, não vai pagar mais dólares para conseguir o visto? O Brasil, então, além de ter uma alta burocracia para alguém que venha de fora conseguir o visto, também tem que pagar uma taxa para chegar aqui. Ora, então o turista prefere ficar por lá mesmo. Daí porque o Brasil tem 5 milhões de turistas receptivos. Portanto, é um trabalho insano, uma grande missão que está sendo realizada neste momento pelo governo brasileiro para vencer essas dificuldades que se antepõem ao desenvolvimento normal do nosso turismo. Concedo, então, a palavra ao nosso presidente, mas se o vice-presidente da nossa comissão, Inácio Arruda, do Ceará, desejar fazer alguma colocação, Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero. Então, primeiro, cumprimentar o nosso presidente, a nossa colega Alice da Mata, pela iniciativa de fazer um círculo de diálogos que envolve esses grandes empreendimentos, os nossos convidados, nosso secretário, nosso presidente da Embratu, Flávio Dino, nosso presidente Lobão, da Comissão de Orçamento, e é muito importante apresentar ele aqui porque tudo que estamos tratando aqui, daqui a pouco vamos tratar lá na Comissão Mixta de Planos e Orçamento. A LDO já está em curso, é a hora de patrocinar as emendas necessárias que podem favorecer, o Ministério do Turismo, a Embratu, e as atividades correlatas, aeroportos, está tudo ali. Já está no PAC e também é discutido no orçamento. Então, para poder você ter essa rede de novos aeroportos que nós queremos fazer no Brasil, é preciso que o orçamento da República sustente, efetivamente, que nós vamos realizar esses investimentos. Talvez seja preciso diminuir um pouquinho o superávit primário para ter mais recursos destinados a essas atividades. Mas eu queria, quase que uma, sublinhando, presidente Valadares, nós temos este ano, agora, está aqui na nossa mão, a Copa das Confederações e o Encontro Mundial da Juventude, católica, cristã, que vai acontecer no Brasil, que é um grande evento porque o país é um país cristão e a religião católica, digamos assim, é dominante entre todas. Então, é um grande evento mundial no Rio de Janeiro, quer dizer, vai mobilizar fortemente toda a América do Sul, fortemente, porque está bem próximo entre nós. Em seguida, ou no mesmo período, nós vamos ter a Copa das Confederações. São dois grandes testes para nós enfrentarmos dois grandes e gigantescos empreendimentos esportivos que virão em 2014 e 2016, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que é no Rio de Janeiro a Olimpíada, mas mobiliza o Brasil inteiro e nós vamos ter atividades praticamente em todo o Brasil. Você tem uma parte da Olimpíada que é um torneio de futebol, que vai ser sediado em vários estados, não se realiza num local só. Assim, em todas as Olimpíadas tem sido assim, ela se distribui em vários locais naquele país. Então, é um momento, assim, nós... Além disso, o Brasil está disputando a Exposição Mundial, não sei a quantas andas, mas a Embratul pode nos dar aqui uma informação, que eu considero um evento muito importante. E tem um evento, eu acho que os Jogos Estudantis Universitários Mundiais, né? Que eu acho que Brasília está se apresentando como candidato, acho que já disputou uma vez, não deu certo, mas entra na disputa novamente. Também é um grande evento esportivo. Além de dezenas, dezenas de eventos mundiais que ocorrerão aqui, eventos científicos, eu cito o caso do próximo ano, nós vamos ter um grande evento da química. Como tudo é química no mundo, o grande evento da química vai acontecer no Brasil, em Fortaleza. Salvador tem dezenas de grandes eventos. Recife também. Rio de Janeiro e São Paulo, nem falar. A Brasília transformou-se em uma capital de eventos da área econômica. As grandes companhias mundiais de automóveis, etc., que têm presença no mundo inteiro, estão realizando os eventos no Brasil. Então, acho que nós temos, assim, mais que obrigação de buscar vender bem o Brasil. Para aqueles que aqui chegam possam descobrir coisas extraordinárias que tem no nosso país. Quer dizer, poucos conhecem as barrancas do Tapajós, lá em Santarém, no estado do Pará. Ou poucos conhecem regiões extraordinariamente bonitas, como a nossa fronteira com a Venezuela, em Roraima. Ou mesmo o Amapá, tudo isso no norte do país. Se você vem até Manaus, você já se encanta com aquele mar de floresta, você pode se estender para aquelas regiões, para aqueles estados vizinhos. Estando naquele corredor ali de Fortaleza, Teresina, São Luís, Natal, você tem não só um sertão muito bonito, a despeito dos períodos de estiagem que nós enfrentamos, mas você tem também um litoral belíssimo nessas regiões. Então, o Brasil tem essas vantagens que o Valadar levantou aqui, essa riqueza da natureza. Aqui o ouro do Tocantins, o capim de ouro, o capim de ouro, você imagina? Quer dizer, a Chapada Diamantina, que reúne ali uma grande região do Brasil. Quer dizer, tem muita coisa para mostrar. Mas, às vezes, a gente fica limitado à presença, particularmente nas capitais, onde já há uma sofreguidão da mobilidade terrível. Então, acho que a gente teria que se expandir mais na apresentação do nosso turismo. Tem uma passagem, Flavidino, entre o Ceará e o Piauí, que tem um quênio fantástico, que é o rio Poti, que nasce no Ceará e vai impactar a Teresina. Porque as grandes enchentes de Teresina é uma água que desce do Ceará. Se o Ceará fica sem água, manda água para a Teresina e, infelizmente, causa transtornos ainda, porque causa enchentes colossais na cidade de Teresina. Então, nós vamos fazer ali uns barramentos para não termos mais as enchentes. Mas o quênio formado na Serra da Ibiapaba, às vezes, a gente nem sabe que tem clima úmido e agradável no interior do Nordeste brasileiro, lá na Floresta Nacional do Araripe, que reúne Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e ali pertinho também da Bahia, para atender a nossa senadora Alice da Mata. Qualquer coisa, a gente cai na Bahia, está certo? Então, você veja, no interior do Nordeste, você não acredita que chega lá, está a temperatura em 13 graus e que a gente tem que se agasalhar, porque aqui a gente já se agasalha com 13 graus de temperatura. Mas é isso que é o Brasil. É uma coisa muito bonita que a gente tem para explorar, para vender lá fora. Então, se chegar ao papel grandioso da Embratu, eu considero das instituições nossas, das mais importantes, porque a Embratu pode dizer que nós temos as riquezas naturais, a Embratu pode dizer que nós temos a Embrapa, a Embratu pode dizer que nós produzimos biocombustíveis em tudo quanto é canto do país. Quer dizer, ela que vende o Brasil, ela que chega com o Brasil adiante e pode mostrar essas belezas todas naturais. Então, acho que com esses eventos que nós temos, nós podemos fazer um desenho muito interessante do Brasil. E enfrentar os nossos problemas. Os problemas internos do Brasil, você veja o problema da aviação. Então, nós vamos fazer 100 novos aeroportos. Está bem. Nós temos até uma empresa que foi criada pelo Marechal Montenegro, chamada Embraer. Hoje, está dividido com os franceses e outros, nós não conseguimos fazer ainda uma turbina adequada. E tem até alguns que acham que a gente nem deve discutir aviônica. A gente deve só comprar de fora. Mas vamos tratar da nossa empresa Embraer, porque fabrica aqui e pode vender aqui. Uma boa parte, salvo uma ou outra, usa aviões da Embraer no seu... No setor interno, as suas redes comerciais, que é a rede de aviação comercial nossa. Um monopólio brutalizador. Mas não é um monopólio em relação às estrangeiras, não. É um monopólio em relação às pequenas empresas que podem se expandir no nosso território. São empresas nacionais. Nós montamos um voo Fortaleza-São Luís-Belém-Macapá, saindo de Fortaleza, de uma empresa cearense. Foi desmontada pelas duas ou três grandes da época. Agora, duas. Desmontaram. Passaram três meses com um dumping, fizeram um dumping em cima da empresa, desmontaram aquela linha, que era uma linha que favorecia a nossa região, com horários mais adequados. O nosso relógio é exclusivamente, Flávio Dino, de São Paulo. O nosso relógio é de São Paulo. Com todo respeito, está lá cheio de cearense em São Paulo. Mas o nosso relógio é paulista. A novela é produzida no Rio de Janeiro. Então, a novela tem que ser o calendário nacional, tem que ser de acordo com a novela. Tem que ser de acordo com São Paulo. Então, o resto do Brasil fica sujeito a esse horário, que atende aos interesses de um Estado, claro, um Estado com uma grande população, com um grande impacto na economia brasileira, que nós temos o maior apreço, mas nós não podemos submeter o Brasil inteiro a um horário único do nosso país, para negócios, para atividade de qualquer natureza. Então, por isso, quebra a empresa lá. Destruíram. Tem dezenas de empresários querendo montar a empresa de aviação no Brasil e fazer rede para transporte nessas regiões que não vão competir com as grandes companhias. Mas eles não deixam. E quem não deixa? Ué, quem não deixa é a empresa? Eu acho que não é, não. Eu acho que tem que ter governo que diga. Se não, nós vamos ter uma empresa no Norte. Lá o Norte já tentou várias vezes, ali do Amazonas, de Roraima, fazer aquela região. Nós já tentamos várias vezes no Nordeste. Aqui no Centro-Oeste é uma batalha, é uma guerra. Eles entram no governo, eles tentam destruir por dentro, eles tentam impedir, eles fazem horários, eles botam para concorrer, para destruir. Claro que esse é o jogo do mercado. Mas o mercado tem que estar de acordo também com os nossos interesses, interesses internos. Então, acho que nós temos que, talvez, primeira iniciativa, céu aberto no Brasil. Aí depois, céu aberto na América do Sul. Aqui já está aberto, a lã já domina as empresas. Ué, está fechado como? Está fechado como? Então, acho que temos que fazer uma grande campanha de céu aberto dentro do nosso país, porque senão esses aeroportos vão ser feitos e vão ficar lá o capim tomando de conta, está certo? Os terminais sendo destruídos pelo cupim, que tem que fazer o seu trabalho também, está certo? E não vai ter gente, porque não vai ter rede de aviação locais que sejam apoiadas significativamente para nós termos uma aviação regional existindo sem essa guerra com duas ou três grandes que monopolizam hoje e até daqui a pouco uma, pelo que eu estou vendo por aí. Então, acho que esse é um grande desafio que eu considero que é da Embratu também, porque é uma batalha da Embratu porque eu vendo para fora o meu pacote e chego aqui e engesso o cara, entendeu? Porque ele só pode sair de Salvador para Recife se for naquele avião que faz a mesma linha de São Paulo. Então, ele tem que estar de acordo com a hora de São Paulo e acabou, entendeu? Então, acho que é uma batalha, assim, grandiosa, porque o país tem grandes eventos, grandes eventos, importantes eventos e nós, ao atrairmos esse turista, esse visitante de negócio esportivo, das artes, da cultura nós devemos preparar melhor aqui o nosso território, o nosso espaço para oferecer o que há de melhor eu acho que já há um esforço grande sendo feito, mas nós podemos melhorar e principalmente nessa área da aviação, eu sei que é uma luta grande que o Flávio Dino está enfrentando eu conheço bem essa turma porque eu vi a nossa empresa ser desmontada lá no estado do Ceará por vários meios, o bombardeio foi de todos os lados que eles puderam fazer envolveram todo mundo, botaram todo mundo contra para impedir que ela se mantivesse de pé e por último, senhor presidente, eu considero que a nossa região, acho que eu vejo assim que nós estamos sendo uma atração para os grandes eventos culturais e os grandes festivais e grandes presenças de grandes ídolos mundiais no nosso país tem uma crise enorme aí por fora e a turma está ganhando muito dinheiro no Brasil acho que talvez a gente pudesse, não sei se isso pode ser uma coisa transversal entre Embratu, Ministério da Cultura e outros da gente fazer uma turnê, eu lembro que o Humberto Teixeira na década de 50, elegeu os deputados federais e uma das principais missões dele foi pegar a nossa música e fazer uma turnê mundial com músicos brasileiros hoje talvez a gente não precise fazer mais nesse modelo mas talvez a gente possa fazer um circuito sul-americano quer dizer, eu vejo aqui no Brasil chega tudo mas não chega aqui o... eu não sei quem é que está fazendo sucesso na Argentina nem no Chile, nem na Bolívia, nem na Colômbia, nem no Peru, nem no Uruguai não sei, na música, no cinema deles esse circuito cultural nosso aqui, vizinho porque eu acho que a gente tem que trazer muito chinês nós temos que trazer muito australiano, nós temos que trazer muito tudo e muito tudo vizinho, entendeu? eu acho que a gente pode, não sei, uma ideia assim para você anotar falar com a nossa ministra Marta, ver se a gente pode fazer algo assim de grande impacto, incluindo os nossos vizinhos numa atividade cultural e festiva, artística em todas as áreas para que a gente possa ainda fechar mais e irmanar mais a nossa região já que nós estamos tomando tantas iniciativas do ponto de vista econômico Obrigado, senhor presidente